Olá pessoal, o vídeo é um novo começando, bom dia, bom dia, compradores de Ripa, Sabex por cá. Estamos aqui no carro, estamos no pé de breque, bermudinha, que hoje Sabex não vai trabalhar oficialmente, né? Dirigindo, a nossa van está alugada, está lá no oeste do estado, a caminho de região de Chapecó. Sexta-feira nosso carro está alugado, quinta-feira nosso carro alugado e sexta-feira também a princípio. Quinta-feira de certeza, sexta-feira amanhã o cliente vai me confirmar ao longo do dia, se tiver lá um cliente que garante receber ele, aí ele segue viagem e fica mais um dia. Estou torcendo para que consiga, né? Fique dois dias alugado, favorzinho garantido, cai no Pix, mas se for um dia só também já está valendo. Vamos agora vir arrumar o pé de breque, pneu está furado, está baixando, vamos ali dar uma olhada nesse pneu aí. Lembrando que esse vídeo é sempre um oferecimento do JC Design, o Johnny Adesivo, meu brother, o cara que vai fazer a marca aí para a tua transportadora, criativa, única, original e o melhor que não se pareça com a minha. E se tu estiver no meu grupo, tira em casa o meu grupo de WhatsApp, tu vai contar com o meu pitaco, ajuda a fazer a tua marca também, beleza? E o meu brother, o André do Motoboy Relâmpago, pensa num rapaz bom de dar grande foria para o Motoboy profissional, faz as correrias todas para te desenvolver legal. Precisou de um correio na capital catarinense, meu brother? Chama o André que eu ia te dar uma força legal. E o Jailson, da Duo, assessoria de contabilidade, é o cara que faz toda a contabilidade da Sabex, resolve tudo para mim, as guias, meio caminhoneiro, certificado digital, Kinect Correto, rapidinho, profissional. Pensa num cara bacana, o Jailson, precisou de uma assessoria de contabilidade para abrir a tua transportadora, nota fiscal, posto fiscal, as guias de imposto. O Jailson resolve tudo para ti, inclusive declaração de imposto de renda, então não perde tempo, está aqui também o telefonezinho do Jailson, bora para o vídeo. Pela estrada fora, eu vou bem contente, levanta, para o meu cliente. Seguinte rapaziada, apareceu ali, baixa da pressão dos pneus. Tinha aparecido esses dias, o carro vibrei e não resolveu, fui alinamento de sub-bicho, o cara pagou para mim. Ah, a pressão, a temperatura, o biquinho, o sensor, essa merda desses carros novos aí, são cheios de sensor, essa caralha aí. Aí eu fui calibrar o pneu ontem, e eu percebi que o pneu traseiro estava um pouco mais baixo, o traseiro do Carona. E aí eu percebi que depois que eu enchi, parou, a luz apagou. Aí eu enchi bem o pneu, botei até um pouco em cima da calibragem normal, apagou. E aí ontem voltou a acender a luz aqui, então agora vamos ali nos Aperlini reemendar esse pneu. Ver se realmente é furado mesmo, né? E vamos fazer umas voltas para umas particulares aí. Começão de mês, começar aí a pagar a conta, os boletos vindo com força. Vamos ver aí quem é que está me devendo, já para fazer a notinha fiscal, já também já mandar, né? Para cair esse pagamento o quanto antes. E bora que bora. Rapaziada, estamos aqui já no Atch, lá aqui, tem carro até em cima da árvore, essa porra. Fiorinó está lá, ó. Fiorinex lá. Ah, ele disse que viu ali um parafuso ali já, um sextavado ali. Caralho. Por isso a porra que está cruzando aqui, pressão baixa aqui, a pressão baixa. Mas vamos ver, a gente já, vamos trocar uma ideia já, peraí. Então o macarrão mesmo, deixa eu ver o bicho. Ah, filha da... Ah, isso aqui? Aí já. Aí já. Já. Já vai do feio. Caralho, já vai para o Edão, já vai, já vai. Vai de macarrão mesmo. Ah, eu dou uma hora, ele vem muito rápido. Não puxou o creio de mão. Caralho. Ai, caraca. Ficou 36, é 36 de... O carro está sujo. Segunda-feira tem uma detalhada com ele. É, não é bem uma detalhada, é uma avação melhor, mas não é, aqui é uma detalhada. O carro é novo também, não precisa ficar... Agora a minha van, sim, eu quero uma detalhada, né? Uma tampinha na gasolina, quero botar no baú ali também, limpar por dentro. Aí para a minha coleção de gasto de pepino, de coisa que eu não podia gastar, de coisa quebrando em janeiro, agora também temos um pneu. Pneu furado também. É, os caras quando são bons é assim, cara. Tem carro aqui, tem carro aí no lado de cá, tem dois já esperando, tem o meu, tem carro por tudo aí, ó. Esses caras aqui são bacanas pra caramba, são honestos, nunca te empurram nada. Isso é coisa mínima que tem pra fazer, eles nunca aumentam o serviço, entendeu? Assim, nunca querem dizer que é mais do que realmente é. Eles têm tanto carro, tanto cliente, cara, que eles até gostam da coisinha simples, que é pra pegar, cobrar o dinheirinho deles, já mandar embora, vazar, e deixar aqui realmente os que são, uma coisa mais ferrada, né? Fechou então, pessoal, pneuzinho, remendado. 20 pilos o serviço, já calibramos ali, já apagou as luzes. Então agora fechou. Agora bora vir no mercado comprar umas coisinhas pro final de semana, depois vamos fazer umas voltinhas aí, parece que claro, né? Vão alugar não tem muito o que fazer não, pagar a conta, receber boleto, mas hoje ainda não recebi os boletos ainda que eu tenho pra receber, porque começa a chegar aí depois do dia 5 e por aí vai. Graças a Deus agora eu tô no meio caminhoneiro, então tem uma guiazinha bem baixinha pra pagar, não tem mais aquelas guias de faturamento referente ao proporcional. Então tá, contabilidade também no meio também, mantive já eu, sou mais valorzinho bem bacana, então o meu custo diminuiu também, então tô bem no meu custo da Sabex, né? O meu pessoal tem que ir na baixada porque gastei muito no começo de ano, no fim de vira. Eu acho que a maioria é assim, né? Entre final do ano e começo do ano, festas, praias, agora tem IPTU, escola, material, tem um negócio todo, então a gente sempre gasta um pouco mais no começo de ano aí, se Deus quiser, vamos normalizar aí o treino nesse primeiro semestre também. Deixa eu, rapaziada, já estamos no dia seguinte, peguei a van do aluguel, agora vai pegar a bicicleta minha que tá aqui, aqui nessa esquininha aqui da Sprint, lembra que quebrou a roda do problema também, quebrou o eixo, cara? Então vamos ali pegar. Ó, ao invés de pegar o carro no aluguel, eu entreguei com um quartinho de diesel, cara, ó, ainda recebi com meio tanque, show de bola. Fechou, pessoal, peguei a bikezinha ali, rechinho quebrado, o cara me cobrou 40 pilas só, então já fiquei feliz, tá aqui atrás, vou levar ela pra praia comigo, então é isso aí, a vanzinha foi alugada, com a graça de Deus, o rapaz chegou ali no primeiro horário, me entregou, tô até com um pouquinho mais de diesel do que eu deixei, então tá bom demais, e agora é caçar serviço, tem mais um restinho de dia ainda, né, pra gente fazer alguma coisa, tá bom gente, vou ficando por aqui então, um ótimo domingo a vocês, né, hoje é sexta-feira, mais um ótimo domingo pra vocês aí, janeiro agora, fevereiro começando, né, graças a Deus, porém, semaninha do carnaval já também, já vai meio, não é aquelas coisas, né, e aí depois do carnaval, se Deus quiser, esse ano começa aí, e aí em definitivo, como dizia o Galvão Bueno, quer bater um papo comigo, quer conversar, me chama nesse QR Codezinho aqui do lado, ou no primeiro comentário fixado, eu tenho um grupo fechado, que é o Sabex Membros, tem dois grupos, já somos mais de 650 transportadores, pessoas querendo aprender, gente que veio do caminhão e tá migrando pra van, gente que já tava na van e quer melhorar a operação, trocando ideia, contatos, até uns fretes roda nesse grupo, pela lei a gente troca ideia da informação, dá dicas, tem bons contatos, o nosso parceiro Johnny, tá vindo pra trabalhar conosco, o meu parceiro também, o Motoboy Relâmpago, é do nosso grupo também, o André, apoiador do nosso canal, o nosso Jailson também, da Duocontabilidade, faz tudo pra mim, referente à transportadora, também faz parte também do nosso parceiro, seguro de carga, sistema de emissão de CT e manifesto, pessoal do ANTT, pra ajudar a fazer, regularizar, revalidar, o teu, então é bem completinho, a gente conversa ali, é só mencionar a gente com um arroba ali, que a gente conversa, como mais um, não tem curso, não tem aula, não tem vídeo aula, é só um bate-papo mesmo, que quer fazer parte, me chama aqui no WhatsApp, eu vou chamar de comprador de rio, tem um valorzinho pra entrar, que fique bem claro, que ultimamente tem aparecido de gente, me bota aí por favor, se por gentileza tu puder me botar, joga nós aí no grupo aí, cara, tem um valor aí, quando eu falo do valorzinho, o nego volta de ré, maravilha, não tem problema nenhum, só que assim, tem um valorzinho, é pra manter o nível mesmo, não tem problema nenhum, e a gente tá aí conversando, fala de tudo, fala de valores, favor de frete, de diária do aluguel das minhas vendas, o quanto que eu cobro, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, é bem legal, aí me chama que a gente conversa, mas tem um valor pra entrar, tá? Fica avisado, isso também aí vou te passar, e se tu não quiser entrar, cara, se tu achar que é muito prateado, não precisa nem responder, só fica quietinho, pronto, esquece, eu já digo no meu áudio, é assim, é assim, é assado, é assim, é assado, é assim, é assado, e tem um valorzinho pra entrar, é valorzinho, então se tu tiver interesse, me dá um toque, a gente continua, se tu não quiser, só ignora tudo o que eu disse, que depois é pronto, vida que segue, continua com os vídeos aí, tá bom demais, se quer dizer que quer justificar, vou entrar hoje, vou entrar amanhã, vou entrar quando chegar em casa, porque agora não sei o que, que agora tô sem sinal de celular, que agora não sei das quantas, e papapá, e papapá, não precisa nem dar essas groselhas, simplesmente só fica quietinho, pronto, ignora o que eu disse, e tá bom demais, e amizade é a mesma, como dizia o meu aparecido avô, tá bom gente, eu vou ficando por aqui então, se quiser entrar, deixa eu mandar um toque pra nós aí, eu vou gastar mais um pouquinho de serviço, até o próximo vídeo, e tu de banho, tá gravando, banho, te comprasou, perigo, Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí